A dica número dois é... Como eu não tinha experiência, tive que aprender do zero. A senhora devia um tempo para conhecer os... Tem Teriyaki, Sifudi, Yakisoba... No começo foi difícil, mas então decidi que eu tinha que ser eu mesmo. E não é que deu certo? Com a minha simpatia e esses sabores asiáticos de Nuzinho, Conquistei os consumidores.